TIRTITI TIRTI TIRTI Fala meus amigos, e ai gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem vindos a mais um video aqui do nosso canal Canal do Ju Mora Oficial Quero agradecer meus amigos, a cada um de vocês Que é inscrito aqui no meu canal Muito obrigado mesmo, de coração Quem me acompanha ai, quem já me ajudou com a criação de galinhas Muito obrigado mesmo, gente do video de hoje aqui Vou estar mostrando um pouco aqui das minhas galinhas Tô aqui, gente, colocando um verde pra elas Na verdade aqui é as folhas de cajueiro, gente Ó, que eu tô puxando aqui E saltando pra elas, ó Olha aí, ó Estão todas comendo aqui, gente Ó, as galinhas, os guiné As galinhas da Angola, né, ó Tem algumas espalhadas por ali Então, meus amigos, gente Eu também quero muito, gente, contar Com a ajuda de vocês aí pra esse vídeo E também, gente Também, como eu falei, quero agradecer Cada um de vocês, gente, quero desabafar Aqui uma coisa com vocês E conto com todos vocês aí, gente Que me apoiam aí com a criação de galinhas Com o conteúdo aí também, né Muito bem, meus amigos, como vocês sabem Eu tenho essa minha criação aqui, gente De galinhas, galinha caipira, galinha de capoeira, né São umas galinhas boas, gente Eu trabalhei muito pra chegar Até onde eu cheguei Com essas aves, com essas galinhas Não é fácil, né Dá trabalho, tenho todo o meu trabalho Dedicação, determinação De cuidar, fazer a limpeza Dar uma alimentação, entendeu, gente Dá trabalho, não é fácil Mas aqui, gente, eu faço o que eu amo O que eu gosto Que é cuidar das aves Fazer os cruzamentos E compartilhar aí um pouco com vocês A minha vida, o meu dia a dia aí Com essas galinhas, com essas aves Mas, gente O que eu quero falar aqui pra vocês, gente Eu tô feliz com a criação Como eu falei hoje Mas eu também, gente, tô um pouco triste Com as coisas aí que vêm acontecendo, né Assim, na minha vida pessoal Entre eu e minha família, né, gente Que, como muitos sabem aí Eu tenho um terreno, né Em outra cidade Em Ibaretama, né Acho que é 48 quilômetros daqui Ou é 45 Que é herança, né, gente Que o meu pai deixou Aí, gente Lá é 26 hectares, gente Eu tenho um sonho, gente De morar lá, né Nesse terreno Construir minha casa lá, né Hoje eu moro aqui Na outra cidade Que é próxima de lá Em Ocara, né Onde eu tenho essa criação Aqui eu vendo ovos Pra consumo Vendo pintinhos também, né De vez em quando E tô lutando, meus amigos Pra juntar um trocado aí Pra mim construir lá Minha casa lá Nesse terreno E também Montar a minha criação lá O meu criatório lá, né, gente Porque lá é interior É mato, né Mato, tem muita madeira Entendeu? É muito bom Pra me separar Fazer as baias Fazer os cruzamentos Fazer o que eu quero Fazer o que eu tenho sonho, né, gente Mas só, gente Que meus irmãos lá Já estão em negociação Pra vender o terreno lá, né Como eu falei Acho que eu falei São 26 hectares E os meus irmãos, gente Querem vender esse terreno Por menos de 30 mil 26 hectares Lá não tem casa Só tem um resto de casa de Taipo Que já deve estar caindo Da época que o meu pai era vivo Aí, gente Tem até vídeo aí no meu canal Lá desse terreno aí, viu Que eu gravei aí Depois eu vou estar deixando O vídeo aí O link pra vocês Pra quem quiser assistir Aí, meus amigos Meus irmãos querem vender, gente Muito barato Por menos de 30 mil O terreno tá todo emmatado Cheio de madeira E eu não aceitei vender, gente Eu aceitei vender o terreno Na verdade Mas eu tirando a minha parte Que é mais ou menos, gente Eu tenho direito Acho que 4 hectares Mais ou menos 3 e pouco hectares Quase 4 Aí, gente Eu tenho muito sonho De voltar a morar lá Construir lá a minha casa Entendeu Morar lá Criar meus animais Criar outras aves Criar outros animais Porque lá tem mais espaço, né, gente E eu creio, meus amigos Que eu com 4 hectares de terra Ou 3 Vai dar pra mim fazer O que eu quero Montar o meu criatório A minha criação E viver do meu sonho, né, gente Realizar meu sonho Que é Construir minha casa Criar meus animais Cabro, ovelha Bode Criar Minhas galinhas Minhas aves, né E viver, gente Do conteúdo aí Gravando conteúdo pra internet Entregando trabalho aí pra vocês Que é fazendo o que eu gosto E mostrando isso aqui As minhas aves, gente Aqui, gente Eu já tô Um pouco apertado Aqui nessa casa Porque eu tô mantendo Essa criação Eu vendo ovos Vendo pintinho É difícil eu vender Essas galinhas, gente Algumas aves Porque a maioria São galinhas novas São frangas novas Aí, gente Eu não posso pegar E vender minhas aves É barato, né Porque eu tenho Todo o trabalho Todo o cuidado Como vocês sabem aí Vamos dar um giro aqui, gente Eu vou falando com vocês Porque, gente Nem todas as pessoas Até da família da gente Querem o bem da gente Querem ver a gente crescendo Querem ajudar a gente Porque esses meus irmãos Eles sabem Que hoje eu não tenho onde morar Eu moro de aluguel Aqui nessa cidade Pago R$400,00 de aluguel Aqui onde eu moro Nessa casa R$400,00 de aluguel Não é fácil, meus amigos Não é fácil Aqui onde eu moro A casa é boa, né Grande O terreno é R$32,30 E, meus amigos É todo murado, né Mas só, gente Que o gasto aqui é grande, gente O gasto com Com água Com luz Com aluguel, né Aí, gente Eu Eu não aceitei vender Essas terras lá do meu pai Do meu falecido pai Que ele deixou de herança São oito herdeiros, gente Oito herdeiros, gente Eles estão querendo vender O terreno lá Parece por até R$26.000 R$24.000, gente É muito pouco, gente Como eu falei O terreno está todo Cheio de madeira Aquelas madeiras boas Aquelas sabiá, né Aquelas madeiras de fazer cerca Lá também tem madeira Para casa Tem jurema Essas madeiras Que eu tiro aqui Para fazer as baia Lá tem muita, né, gente Então, meus amigos Eu quero, gente Muito que vocês Me ajudem Em relação a isso aí, gente Porque, gente O meu plano aqui Com a criação de galinha, gente É no final do ano, gente Vender todas essas aves Ou a metade Dessas aves mais velhas Como eu falei Minhas galinhas A maioria aqui São frangas novas São galinhas novas, gente Mas só, gente Que eu não queria Me se desfazer Das minhas aves, gente Dessas frangas Das minhas galinhas Porque eu tenho todo o cuidado Todo o carinho E eu gosto de fazer isso aqui, gente Eu não queria Acabar com a minha criação Entendeu? Eu estou pensando nisso, gente Em vender essas minhas aves Daqui para o final do ano, gente Pegar o dinheiro Investir lá, gente E começar a construir Essa casa lá Na minha parte, né Que vai ficar lá Eles vão vender o terreno Mas a minha parte Vai ficar lá Aí, gente Eu estou juntando, gente Cada trocado que eu estou ganhando aqui Na venda de ovos Aí do canal também, né Graças a Deus, gente Já é monetizado Ganha pouquinho, mas ganha E eu estou juntando, gente Para me construir lá E morar lá Mas só, gente Que eu não queria Me satisfazer Eu não queria Vender, gente Essas aves Eu não queria, gente Eu não queria mesmo Mas vou ter que vender, gente Uma maioria delas Acho que no final do ano Eu moro aqui Mas a minha esposa E os dois filhos dela, né Uma menina e um menino São de menor ainda Ela quer que eu fique aqui até Quer que eu passe aqui Mais um ano, gente Eu não quero Passar mais um ano aqui, gente Nessa casa Eu sinto muito Porque, ó As estruturas aqui Tá ruim A madeira aqui É muito difícil, gente A tela é cara R$7,00 um metro de tela Dessa tela, né Como vocês sabem Eu estou tirando uma cruza Dessas galinhas aqui, ó Dessas aves Mas não está fácil Segurar essas galinhas aí dentro E graças a Deus, gente Aquelas aí já estão botando Aquelas duas ali Já estão botando Duas penas chatas Essa pescoço pelado E a preta Já tem quatro botando, gente Graças a Deus Já estou juntando os alvos Dessa barriga Já está mostrando pra vocês Então é isso, meus amigos É um desabafo aqui pra vocês, gente Quero que vocês comentem aí O que eu devo fazer também, né, gente Porque eu gosto muito de lá, gente Desse interior Lá é bom pra criar Pra viver, né Como eu falei Lá não tem casa E nem tem água, gente Entendeu Eu tenho que fazer Uma casinha lá E construir um açude lá Alguma coisa Uma cisterna Que tenha água Entendeu Pra mim dar paz Para me gastar também É muito difícil, gente Porque Como eu falei Ninguém da minha família Ninguém da família da gente Apoia eu em relação a isso Entendeu Já tentaram Fazer minha cabeça, gente Pra me vender lá Esse terreno E investir aqui Mas, gente Eu não posso vender lá Esse terreno E investir aqui Nessa casa Porque a casa aqui Não é minha, gente A casa aqui é alugada Essa casa está à venda, né E a qualquer momento, gente A dona daqui Ela pode pedir essa casa Certo? Que eu não atraso aqui as contas Não atraso O aluguel, né Eu pago tudo direitinho Mas a minha esposa aqui Mas, gente Não tem coisa melhor, gente Tu quer a gente morar Não quer da gente E a gente tem Plano, tem sonho Para realizar, gente Eu estou hoje Com 27 anos Entendeu Eu penso no meu futuro Eu penso no amanhã Eu sei que eu tenho Essa minha esposa hoje Mas eu sei, gente Que nada é para sempre Entendeu Eu não vou ter Minha esposa para sempre Eu penso assim, né Tenho minha mãe Que ainda é viva Ela me ajuda também Mora aqui próximo Mas eu tenho Um aposentinho dela Então, gente Eu tenho que pensar em mim, gente No meu futuro Que se Deus o livre Eu me separar um dia Da minha esposa Ou a minha mãe faltar Para onde é que eu vou, gente Aonde é que eu vou morar Aí eu só tenho Esse terreninho lá, gente De herança Que o meu pai deixou Se eu vender, gente Acabou Acabou o meu sonho Acabou, cara Acabou meus planos, gente Eu estou vivendo aqui Eu estou vivendo aqui Todos os dias, gente Com essa criação Eu estou vivendo aqui Todos os dias, gente Juntando cada centavo, galera É pouco ainda Eu estou pouco Eu não sei quanto Que eu vou gastar Para fazer uma casa Eu não queria fazer Uma casa de tijolo, gente Entendeu Eu queria fazer Uma casa de type Mas eu não sei Quanto que eu vou gastar, gente Para fazer uma casa de type E quanto que eu vou gastar Para fazer uma de tijolo Porque com o dinheiro Que eu já tenho Juntando aqui do canal E eu vendendo A maioria dessas galinhas aí Eu creio, gente Que dê para me comprar Pelo menos Uns 3 a 4 milheiros De tijolo, gente E eu tenho O meu cunhado Que mora lá Nessa cidade No interior Lá é interior É um povoadozinho Aí, gente O meu cunhado Ele disse Que se eu arrumasse Um dinheiro Para me conseguir Começar lá A casa Ele me ajudava A construir Que ele ia perder, entendeu Ele não ia cobrar Nada por isso Eu ia só ajudar ele A ser o servente, né Aí, gente Mas para me fazer isso Eu tinha que parar Com a criação Por um tempo Não acredito Que com o canal Porque dá para mim Gravar o conteúdo lá Construindo a casa, né Mas está tudo Nas mãos de Deus, gente Porque eu moro aqui, gente De aluguel Eu não gosto daqui Porque o gasto é grande, gente Aqui nessa casa Com aluguel Vem alimentação nossa Vem alimentação das árvores Porque eu vendo os árvores Compre a alimentação delas Mas eu preciso, gente Ter mais espaço E eu preciso ter madeira Que é para me realizar O que eu quero fazer, gente Que é Aumentar mais a criação Criar outras aves Criar a galinha da Angola, né O guiné, os capotes E eu quero viver disso, gente Da criação Quero vender Aves vivas Quero vender ovos Quero vender pintinhos Trazer para vender Aqui nessa cidade Porque aqui, gente Graças a Deus Eu tenho bastante conhecido As pessoas que já me compram ovos Querem me comprar Aves, galinhas Aí eu estou vendo aí, meus amigos Se daqui Para o final do ano O que eu vou fazer, gente Com a criação Não queria vender Essas minhas Sorangas mais novas Essas sorangas novas Eu tenho poucas galinhas velhas Se eu for para vender As velhas Mas tem os meus pintos As minhas recrias, gente Que eu quero deixar Como eu falei Se for para me construir lá, gente Eu tenho que Eu tenho que diminuir Essas aves aqui Não sei como é que vai dar Para me cuidar Porque eu tenho que ir para lá Trabalhar, né Reformar a casa lá Mas meu cunhado Ajeitar tudo lá É complicado, gente O negócio não é fácil Mas o dinheiro, gente Se eu vender essas aves Eu não quero vender, gente Esse frango, essas aves Deu trabalho para me conquistar, gente Dá pena vender, ó Gente, essa franguinha aqui Ela já iniciou a postura Botou um ovo ontem, né A nossa pena chata Irmã desse frango Pena chata aí Então, gente Eu não queria vender Minhas aves, gente Desistir Parar um sonho Desistir, não Eu diria parar Um sonho Para me recomeçar outro, gente Para me começar Uma nova vida Um novo sonho, né Que é morando lá no interior Eu tinha que parar Esse meu sonho Que eu estou vivendo aqui, gente De criador de conteúdo Eu crio o conteúdo aí Para o Kawai Eu crio o conteúdo aí Para o Instagram também Mostrando o meu dia a dia Com a criação Com as aves aí Então, gente Segue a gente aí também No Kawai No Instagram Dá uma força aí para a gente Então, meus amigos Eu quero que vocês Comentem aí, gente O que que eu devo fazer, gente Está entendendo? Porque, gente Eu não vou vender Eu não vou vender, gente O cachorro está amarrado ali Está fazendo mal zoada Olha que galinha bonita, gente Uma franga ainda, né Então, meus amigos Eu não quero Não estou querendo, gente Vender esse terreno A minha parte lá Pegar o dinheiro, gente Investir aqui Aqui está a minha franguinha, gente Vou mostrar elas aqui Elas são nascidas de ovos verdes Gente, eu não quero pegar, gente Esse dinheiro lá Que eu vou pegar Acho que uns 3 mil só E, gente Eu vou Investir aqui na casa Dessa mulher, gente Aqui na criação Num galinheiro Num galpão Gente, não dá certo Porque, gente Essa casa aqui não é minha É alugada, gente Olha, gente O frango é irmão das Franguinha de ovo verde Olha, é pena chata Com pena nos pés Tem esse vermelhão aqui também, gente Daqui onde eu acho Que eu vou vender eles dois Ou vou deixar pra bater, gente Do meu aniversário aí No final do ano em novembro Vamos ver aí Como é que vai ser as coisas Mas aqui está a franguinha, meus amigos De ovos verdes Mostrando aí, gente O que eu já fiz aqui nessa casa, né O que eu venho construindo Com essa minha criação Com o canal aí, ó A franguinha aí Nascida de ovos verdes Tem algumas penas chatas, ó Tem essa daqui Elas estão, acho que, com Uns quatro, cinco meses, gente Essas franguinhas Tem essa daqui Pintada, muito bonita Os frangos aí também Estão muito bonitos Então, meus amigos Isso aqui, gente Dá trabalho Deu trabalho, gente Pra mim fazer isso aqui Eu fui pro mato Tirar essas madeiras Que aqui não é fácil Pra fazer essas barras Tive que comprar essas telas Tive que ir pro mato Tirar cupim pra essas aves Um de outro não, gente Eu vou atrás de verde, gente Pra essas aves Pra todas essas minhas galinhas, gente Um de outro não Vou atrás de verde pra elas Não é fácil Eu só tenho uma bicicleta Pra fazer tudo isso E eu também, gente Eu tenho um sonho De comprar um transporte Pra mim, entendeu Aí eu tava na dúvida Se eu comprar um transporte Pra mim, uma motinha Ou se eu pego esse dinheiro, gente Invista lá no meu terreno Esse dinheiro que eu tô ganhando Aí do canal Entendeu E o da criação Que eu vendei, gente Eu não quero vender Essas frangas aqui, gente Eu vou fazer uma seleção Eu vou selecionar As minhas melhores galinhas Essas mais novas Essas frangas De ovo verde Essas pintadas Essas penas chatas Essas arrepiadas Porque eu não quero vender, gente Eu não posso fazer isso Eu não sei, gente Eu peço a Deus Que ele me ajude Que ele me dê sabedoria Seguimento, gente Pra mim fazer E tomar, gente A decisão certa, gente Com a minha criação de galinhas Com o meu canal aí Com a minha vida, gente Porque o cara fica meio perturbado, gente Com tanta coisa Entendeu Ver os irmãos da gente Não acreditam na gente Nos sonhos, gente Nos planos da gente Isso é muito ruim, gente Entendeu Eu falei com eles Não, vamos ajudar um A gente lá Vou construir A gente vai se ajudar Mas de sério, gente Que não quer ajudar Eles querem vender Entendeu Esse terreno que é de herança Do meu pai Eu fico muito triste, gente Em relação a isso Porque eu não quero Não queria vender, né Essa aqui é a verdade Herança que o meu pai deixou Ele trabalhou, gente Lutou muito Pra ter esse terreno lá, né Que ele deixou pra gente De herança Mas É assim mesmo, meus amigos Faz parte Tô meio triste Tô feliz, gente Com essa minha criação Pelo que eu conquistei aqui Já com o canal aí Com a criação, viu Consegui muitos amigos aí Que me ajudou Me dá força Mas, gente Toda hora que eu vejo Meus irmãos Já vi um deles O mais velho Ele já tem bem de vida Ele tem a casa dele Tem os filhos dele Todo dia ele tem a casa E ele só pensa Em vender o terreno, gente Lá Só quer vender o terreno Só quer vender E deixar a minha parte lá Entendeu Não Não me apoia, gente As pessoas não me apoiam Da minha família Não me ajudam Eu luto aqui, gente Todos os dias com essas árvores Com essa criação Acorda todo dia, gente Eu vou dormir Eu sei o trabalho Que eu tenho de acordar, gente Gravar conteúdo Tentar crescer aí, gente Através disso aqui Entendeu Pra mim Montar o que eu quero fazer, gente Que é a minha casinha Nem que seja de barro De taipo Lá no interior Montar água E ter o meu transportezinho É isso que eu quero, gente Aí, gente Eu vou ver aí Se eu vou passar mais um ano aqui Como é que vai ser Se eu vá pra lá Aqui é o local onde eu moro Vocês estão vendo aí A casa aí Tem uns pés de coqueiro Tem dois pés de manga Mas Eu preciso de mais espaço, gente Eu preciso estar no que é meu Não sei se eu tô apressado com isso Se eu devo passar mais um ano aqui Ou dois anos Mas é porque, gente Eu tô muito cheio aqui, gente Minha cabeça Não tô tendo paz Não tô feliz aqui, gente Tô feliz porque eu tenho a minha criação Mas é a minha paz, entendeu Eu gosto de estar no interior Eu gosto de estar nos mato Entendeu Eu gosto de ter minhas madeiras Pra fazer as cercas de De madeira, gente É muito bom fazer os cercados As baias Cercar um quintal Todinho de madeira, gente Não vou precisar comprar as telas Entendeu Lá Aí é ruim, gente É difícil porque A minha família não me apoia, gente Não me apoia Essa que é a verdade Não acredita Não quer me ajudar Em relação aos meus sonhos Meus planos Não tenho que lutar Correr atrás sozinho Mas a vida é assim, né, gente A gente só tem que Pedir força a Deus Pra estar preparado Pra enfrentar as coisas da vida Aí, gente Conquistei essas galinhas De ovo verde Não queria vender, gente Meus galos grandes As minhas galinhas mais velhas, gente Que eu tenho aqui Uma das mais velhas Uma das mais velhas É essa que tá ali ciscando, gente Pera aí É essa daqui, gente Aquela branca ali Mestiça de raça Ela é uma das minhas Mais velhas Que eu tenho Foi bem dizer A minha primeira galinha Da minhas primeiras Ela é aquela minha Grandona apenas nos pés, gente São as minhas galinhas mais velhas Que eu tenho aí na criação Entendeu Aí os mais velhos Que vem um pouco De dois anos É esse galo As irmãs dele Entendeu Essas frisadas É mais nova Do que esse galo Tem mais ou menos Um ano e pouco Então, gente São galinhas novas A mais velha Como eu falei É essa branca Que eu acho que já tá indo Por uns três anos E aquela minha outra Pescoço pelado Grandona Com pena nos pés Que tá lá na baia Com de gigante As duas mais velhas O resto, gente São São frangas novas São aves novas, né Que eu construí aqui Que eu fui cruzando Fazendo os cruzamentos Aí eu tenho essas minhas Recria aqui, ó De pintinhos Que tão aí Franguinhas É isso aí, gente Espero que vocês comentem aí Gente, eu soltei Esses pintinhos nessa baia, ó Que tava aí, né Aqueles caras já Tão aqui, ó Tomando banho de terra, gente Ó, eles tão soltos Porque, gente Eles tavam se bicando Tavam comendo as penas De uns aos outros aí De manhãzinha Eu acordei e vi Tavam até sangrando Alguns aí, ó Mas já tão aí felizes Tomando banho de terra Tem até um ali, ó Que tá querendo já Puxar as penas Olha aí Eu soltei eles já Agora de manhã, gente Aí tem ração aí Água O comedor tá aí Aqui a baia tá aberta Ele sai pra comer, gente E volta Vou deixar eles soltos, gente Junto com as avadutas Porque se prender, gente Eles ficam estressados Querem se bicar Aí tá os mais novos Depois eu atualizei pra vocês Esses daqui, gente A maioria são filhos Do indigante Alguns são filhos Desse meu galzão vermelho Ali Vermelho com as galinhas Minha caipira Então é isso aí, gente O vídeo de hoje É mais um desabafo Aqui pra vocês Olha, gente Minhas galinhazinhas Gente, ó Empuleirando aí Tem algumas querendo Empuleirar já, gente E é porque Ainda é cedo, né, gente Agora aqui é umas Acho que é umas Quatro horas Quatro e pouco Aí a pena chata de ovo verde Tem as minhas pintadinhas, gente Tão lindas Essas carijó também, gente Já são um pouco velhas Elas já estão quase com três anos É isso, meus amigos Vocês comentam aí O que eu devo fazer, gente Mas já me deram conselho As pessoas mais velhas Que me conhecem, né Os conhecidos meus Que eu não vendesse esse terreno A minha parte, né Essas minhas quatro hectares Porque tá muito barato, gente Um terreno com 26 hectares Por 20 mil 24 mil 30 mil Por menos de 30 mil Tá muito barato, gente Muito barato mesmo Mas eu, gente Eu vou abrir mão Dessa criação Se for preciso Pra me vender Um bocado dessas aves Ou todas, gente Eu não sei Pra fazer minha casa E morar lá, gente Nesse terreno, viu Deus abençoe Que eu faça a escolha certa Que eu tome a decisão certa Que não é fácil, né Mas tá na mão de Deus, meus amigos Comenta aí o que vocês acham, gente Que eu devo fazer O meus planos é esse Continuar com essas minhas terras lá Com essas minhas hectares Juntando dinheiro aqui Trabalhando, vendendo ovos Vendendo pintinho Juntando o dinheiro aí também Do canal Pouco que eu tô ganhando Pra mim Investindo lá No terreno, né, gente Juntando Mas só, gente Que eu tenho medo De eu gastar Muito dinheiro De eu não conseguir Fazer uma casa de tijolo, gente Eu tenho medo É, eu sou mais, gente É fazer uma casa de taipo De barra Aquelas de taipo antiga, né Porque lá no terreno tem a madeira Eu acredito que a madeira Dei pra cobrir Porque é de tijolo, gente Eu acho que o cara gasta mais Uma casa de tijolo É isso aí, gente O vídeo de hoje é mais esse aqui Eu tô um pouco triste hoje Entendeu? Eu sou um cara, gente Que eu tento dar uma de durão Mas quando eu fico só, gente Assim, em casa Ou com a minha criação aqui Eu fico Pensando na vida Eu choro às vezes sozinho, gente Eu peço muita força a Deus Eu oro muito Tenho que me apegar a Deus Cada vez mais Porque não é fácil, gente A gente tem um sonho Tentar realizar E as pessoas Da própria família da gente Não apoiar a gente, né, gente Não acreditar Isso é muito ruim, gente Muito ruim mesmo Só eu sei como é isso Só eu sei o que eu tô passando Se alguém aí já passou Também sabe como é, né, isso Essas coisas de herança Que os irmãos querem vender E a gente não quer A gente tem esse plano Tem sonho Mas não é fácil, meus amigos O que eu tô passando Mas se eu for vender, gente Eu vou vender Metade dessa criação Daqui pro final do ano Vou juntar um trocado Pra mim construir Essa minha casa lá Nem que seja de bairro De taipa Pra mim morar lá Nem que seja só, né Se a minha esposa não for Ela fica aqui Eu vou pra lá Arrumo outro canto Mas eu quero ir pra lá, gente É meu sonho Meus planos Ninguém vai tirar isso de mim É o que eu quero É a minha vontade É o meu desejo, né É o meu sonho, gente Aí, gente Ó, os pintinhos aí Tomando banho de terra Final de tarde hoje Segunda-feira Eu acho que é a segunda Soltei eles, gente Então Muito encrenqueiro, gente Esses pintinhos Estão se beliscando Na verdade Eles não brigam, né Eles só querem ficar Comendo apenas De uns aos outros Eu dou ovo cozido aí, gente Dou cupim E também o de outro não Eu tô botando a folha Da bananeira Com os calões Lá numa lagoa que tem Mas mesmo assim Eles ainda ficam se bicando Então, gente Eu vou Tá encerrando o vídeo Tá aí o desabafo Pra vocês de hoje Quero contar Com todos vocês aí Viu Se vocês me apoiam Com essa minha decisão De continuar Com o meu terreno Lá Com as hectáreas E um dia Construir lá, né Não sei como Não sei quando Aqui tá os pintinhos Gente, o viveiro Olha aí como eles cresceram Gente Do último vídeo Pra cá Tão grande Gente, ó Tudo empenado já Fiz esses comedores Gente, caseiro Improvisado E deu certo Ficou bom Graças a Deus Aqui são aquelas Garrafonas, gente Eu cortei Enfiei a cabeça Dela por dentro Pra eles não entrarem Que eu furei os buracos Aqui de lado Meio grande E aqui tá O bebedor da água Furei quatro Um de cada lado Ficou quatro Quatro buracos Do bebedor, ó Aí eles enfiam a cabeça E bebem água, gente Fiz a limpeza Desse viveiro hoje Ele tava aqui Botei pra cá A galera que me segue No Instagram Do Kawai Viu Que eu gravei vídeo Mas tão crescendo Gente, esses pintos Tão comendo muito, gente Crescendo muito rápido Tão se estressando Vou ter que arrumar Outro canto pra eles também, gente É correria, gente É correria Criação aqui Dá trabalho, né Eu não quero, gente Jogar meus sonhos Meus planos fora, né, gente Que é viver da criação Viver do conteúdo aí Da rede social Quero vender minha criação Vender pintinho Vender ovos Continuar aí Com as minhas aves, né, gente Com a minha criação Com o conteúdo aí Melhorar Gravar outros conteúdos também Isso é meu sonho Muito, gente Quero muito realizar Meu sonho De poder morar na roça No sítio, gente Ó Ter minhas aves Minha criação Porque aqui onde eu moro É cidade, gente É uma cidade pequena E como eu falei O modo de aluguel Não é fácil aqui Pagar esse aluguel Quatrocentos reais Todo mês Aí vem água Vem luz De quase Mais de duzentos contos Mas as galinhas Estão produzindo bem, gente Ó Aí, ó Torado de ovos aí Só de hoje aqui Tem bastante aí Certeza Nos outros Linhas ali Também tem Aí, gente Tem No próximo vídeo Eu mostrei Se der Eu vou mostrar logo Essa galinha Tá querendo ficar Choca, gente Ó Aquela minha amarelona Que vem com a pintinha No terreiro Deixar ela chocar, gente Eu vou mostrar aqui Os ovos Olha que franga linda, gente Pena chata Olha aí Vou deixar ela chocar, gente Tem ela que tá chocando E tem mais outros Que tão ali Na baia do Do galo Pescoço pelado Pena chata, gente Algumas galinhas Que querem chocar Eu vou botar pra chocar Pra deitar, gente Ó Vou chocar, gente Vou entrar aqui de casa Ó, gente Eu quero chocar Esses ovos aqui Botar na galinha, né Olha aí, gente O tanto de ovos aí Aqui é mais ou menos De dois, três dias Gente, se esolva aqui Olha que bacana Aí, gente Vou botar pra chocar Esses daqui Esses ovos aqui Aqui tem Cinco verdes Tem Acho que é dois Ou é três Aqui da Minha frisada Esses daqui, gente Esses daqui pra cá Já mais vermelho É Das minhas galinhas São das minhas galinhas Lá da baia do índio gigante Viu, ó Tá aí, ó Elas já estão botando Aí eu vou botar Essa ninhada aqui, gente É mais ou menos Quinze E o E16 Tô esperando uma galinha Chocar, né Como eu falei A amarelinha ali Já tá querendo chocar Aí se ela chocar Aí se ela chocar, gente Eu vou Botar Os ovos nela Ou em outra galinha Eu quero deitar Pelo menos Mais duas ninhadas Lá da baia do índio gigante Com aquelas minhas caipiras Viu Então é isso aí, meus amigos Desculpa a todos aí Se o vídeo ficou longo Viu Vou tá encerrando o vídeo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Próximo vídeo Eu falo mais Sobre a criação Sobre as aves Porque esse vídeo Aqui de hoje Foi mais falando Sobre mim, né, gente Sobre a minha vida pessoal Sobre meus sonhos Meus planos E tem aí, gente O vídeo do canal Lá da casa Onde eu morei Onde eu nasci Até meus 10 anos de idade E também A casinha lá Esse meu terreno Onde eu quero morar Onde meus irmãos Querem vender, né, gente É isso aí, galera Comenta aí No meu vídeo Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações, gente Compartilha com os amigos aí, gente Viu Deixa o like aí Pra fortalecer o nosso canal Dessa forma que vocês me ajudam Às vezes eu peço ajuda A vocês aí, gente Com algum medicamento Para as aves Eu peço ajuda aí Na alimentação das aves Agradeço a todos Que me ajudam Tem uns que não ajudam, né Não quer ajudar Às vezes fala alguma besteira aí Mas mesmo assim Eu entendo, viu Mas obrigado a todos aí, gente Só eu sei aqui O que eu passo Com a minha criação Aqui nessa casa Pagando aluguel E tudo mais, né, gente Tudo caro as coisas hoje em dia E é isso, gente Aqui eu moro Nunca é dos outros Eu não posso plantar Uma fruta Uma coisa Investir aqui, né Porque não é meu, gente Aqui eu não posso plantar Nenhum pé de limão Nenhum pé de goiaba De acelhora Porque não é meu A casa não é minha É da dona Tem dona É alugado Valeu, meus amigos Um abraço Até O próximo vídeo Se Deus quiser Deixa o like Compartilha Se inscreva no canal E ativem O sininho Das notificações Valeu, Brasil Fui Um abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo Tchau